Fala galera do Piseira Suave, eu sou o Gregori, que é assim que está começando mais um vídeo aqui no canal Galera, é o seguinte, a gente já chegou aqui na casa ontem, mas ontem a gente não gravou muita coisa Porque a gente estava organizando as coisas e tudo mais E eu comecei a gravar esse vlog aqui que eu vou mostrar pra vocês hoje, no dia de ontem Então eu comecei até a noite, porém eu tive uma grande ideia e eu falei Não faz sentido começar um vlog a noite Vou começar, recomeçar esse vlog no outro dia, que no caso é hoje E eu vou gravar e mostrar todo dia pra vocês de como está sendo aqui na GK House Como vocês sabem, eu estou com alguns amigos aqui que são youtubers A gente está gravando vários vídeos, vai ficar aqui durante meses E bom, eu vou gravar bastante coisa pra vocês E o que eu filmei ontem no vlog foi a nossa primeira noite Que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo E eu espero que vocês gostem e acompanhem o vlog do nosso dia E vai ser incrível, eu só não filmei o dia de ontem também porque eles já chegaram na metade do dia É isso, e acompanha comigo, vamos, 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 vamos Vou mostrar pra vocês o que todo mundo está fazendo agora, tá? No momento a gente acordou e a gente está aqui arrumando as coisas, né? Guardando as coisas bonitinhas Vou mostrar pra vocês o meu guarda-roupa, olha isso Está tudo bonitinho, olha, está tudo no guarda-roupa, tudo bonitinho E é como dá pra organizar por enquanto Bom, eu mudei pra casa agora, não tem cabide, não tem nada Então a gente está organizando as coisas aos poucos Mas ficou uma galera nesse quarto, uma galera nesse quarto E uma galera nesse quarto, a gente dividiu entre todo mundo Eu vou mostrar pra vocês todo mundo que está aqui agora Deixa eu caçar as pessoas porque já está todo mundo gravando Aqui é assim, ó, casa de gravação de YouTube A galera já começa o dia gravando A Ingrid Ohara Gente, que closet, hein? Deixa eu dar um, até um afastamento Ela está com uma roupinha hoje pra alguma gravação Estou usando Versace Ah, estou usando Versace Rica, né? Estou usando Está sim, está sim Não, mas vestida deve vir, pode ser Ah, tá Estou usando Versace Os meninos estão organizando as coisas deles tudo bonitinho aqui nesse cloxo estranho Que é um... Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, eu só não fico livre de você O Greg me perturba o dia inteiro Você me perturba o dia inteiro Você acorda me interrubando Eu... Ele quer tacar água do meu cabelo assim Eu que... Eu vi, tá? Eu não aguento mais você, juro Eu não sei se você vai aguentar muitos dias não, tá? O quê? Você fala isso? Você é igual meu irmão Você é chata igual ele Não, eu sou legal Na verdade, você que é chata Esse Greg que vocês veem aí É muito mais legal pessoalmente Não, ele é legal só nos vídeos Porque pessoalmente ele é irritante Mentira Você é irritante, Ingrid Ele já me zoou tanto em todo Mas você já é auto-zoado Ah, mas é Eu juro que eu amo irritar a Ingrid Tipo assim, eu sinto prazer em irritar ela Só que é um irritar que ela não foi tão brava Sabe? Só a gente fica brava e ela me irrita de volta Então fica tudo igual Deixa eu ver se tem alguém aqui Não, não tem ninguém aqui Vou mostrar pra vocês onde estão o resto das pessoas Temos um casal, vocês viram? Eles estavam com a mão bem juntinha, assim Esse foi o primeiro casal, realmente Olha, pegada forte, firme, né? Ai, eu fiquei comovido, eu fiquei comovido Tipo uma pegada, uma coisa Ficou incrível Ali temos a Luisa Minha parente Oi, parente Oi E eu de novo A Ingrid, ninguém mais aguenta Eu quero ficar Gente, sabe por que a Ingrid está me seguindo? Porque ela quer que eu tire uma foto pra ela Aí ela está aqui com esse celular Porque ela quer que eu tire uma foto Meu carro, por favor Aí ela não me deixa gravar meu vlog, entendeu? Eu fiz minha foto muito bem É verdade, você ser irritante Mas eu vou tirar ruim hoje Desculpa, eu não queria te avisar Sei lá, não sei Sabe o que ele faz? Ele ia falar que a foto está ruim Todas estão horríveis Sim, hoje minha mão está tremendo Então eu não vou conseguir tirar foto Eu vou ficar assim, ó Eu já vou tirar uma foto sua Vou filmar eu tirando uma foto sua Só pra você ver como vai ficar Vai, vou tentar Calma, eu vou tirar Eu acho que foi boa até O que você está fazendo, Greg? Eu tirei uma foto boa sua Eu gostei Greg Você gostou? A minha cara Ficou muito bom, né? Você é assim? Você aceita isso, tá? Você é assim? Você é assim? Desculpa, eu não sabia que vocês não iam concentrar Eu só queria mostrar pra galera Como é gravado um TikTok Entendeu? Pronto, você não precisa de mim Você tem um tripé, Ingrid No carro eu vou querer você No carro, né? Só isso Ela é interesseira Ela só quer vir porque eu esquece de carro Só porque eu tenho um carro E ela não Não, o carro é meu Para de ser um carro Quem disse que se esqueceu o carro é meu? Prova O carro é meu Você não tem provas Tem um documento no carro E quem disse que eu estou documentando o seu nome? Ah, te peguei Não, agora eu te peguei Tá no meu nome Greg, você tá doido? É a minha identidade Que tá lá O que você tá fazendo? Tá fazendo como que ele é? Ele fica me irritando o dia todo Isso Cuida Ele não fica me irritando o dia todo? É um vlog Não, eu não vou ser irritando Eu irritando todo mundo E é por isso que vocês me amam, né? Eu sei, vocês me amam Só que ele menos irrita É a Luísa do Ví Mas eu sou mais irritada Não, ele me irrita muito Eu falo Greg, ele coloca uma música Ele vai lá e coloca a música Eu compro o que eu quero Outra vez eu lavi oito poesias acústicas Do início ao fim Do início ao fim Cada música Enfim, deixa eu olhar pra mostrar Falta só a Vivi pra mostrar Essas são as pessoas que estão aqui Cadê a Vivi? Tá aqui? Vivi? Oi Eu tô mostrando você no meu vlog Eu tô mostrando todo mundo Que tá aqui na casa O que você vai fazer agora? Vou gravar o TikTok Vai gravar o TikTok? A Vivi não gravou nenhum TikTok comigo, hein? Até agora Não, a gente vai gravar um Vamos gravar um A gente já tem um pó, Vivi A gente já gravou um vlog É, tá, pode ser, pode ser E eu acho que são essas as pessoas Não, né? São essas as pessoas que estão aqui na casa E é isso Eu vou gravar no dia pra vocês E mostrar tudo que a gente tá fazendo TikTok, né, tico-teco E é isso E vamos lá Eu sei que eu esqueci de gravar pra vocês Mas estamos aqui ainda A Engie tá fazendo a gente gravar os vídeos dela Mas é vídeo zoando, gente É uns vídeos memes zoando Que eu tenho certeza vai virar meme Mas também Estamos aqui Acabamos de gravar mais um E ó, o dia já tá acabando A gente tá ficando de noite Mas, juro, a gente ficou o dia inteiro gravando Juro, juro O que você tá fazendo, gente? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ah, que vídeo? Vídeo 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 Gente, quando vocês verem comentário É por conta disso, ó Tá pedindo Eu tô fazendo um vlog Gente, comenta no meu também, então É o mostro que os meninos estão fazendo agora Ah, entendi Entendi Por que você saiu de lá agora? Aqueles daqui do nada fingem que tá rolando um casal Como que você vai fazer? E hoje eu vou mostrar você ensinando Não sei você O que vai mostrar? E hoje é esse? Pode ser esse Mas é melhor pegar uma panela menor Põe um tomatinho no meio Gente, a Vigui A Vigui vai ensinar a fazer miolo de hoje E a gente vai aprender Deixa eu ensinar a luz Ó, primeiramente Qual o primeiro passo? Ligar o fogo, certo? Água Água Fogo Tem ele É gostoso Fica muito bom Fica muito bom Muito bom Você vai querer que eu coloque? Não Alguém chameu? Não 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 Deixa eu pensar Vamos aqui Horas depois Esse tomate aqui faz parte? É Ah, tá Ah, tá Só pra ter um conceito, né? Um conceito Deixa eu ver se já tá ficando bom Tá bom Tá bem bom Já? Tá bom já? Ai, dou fome agora É autêntico Quer que eu faça Não, não, não Sei lá Eu vou experimentar o seu primeiro Pra ver se realmente tá aprovado Ah Vocês acham que blogueira não sabe cozinhar? Aí, galera Ah, vai cair o macarrão todo, Vivi Ah, vai cair o macarrão todo Oi Ah, vai cair o macarrão Tá Ah, tá Joga fora Enfim, é isso, gente Não tem tempo Dessa parte Pode mais Aí você mistura com um pouquinho d'água, né? O que você vai fazer? O Ingrid ou Rara? Meu Deus Olha a diferença A diferença Vivi Mas a água e o leijão E o que é? O miojo A tentativa de um miojo Pega uma colher de requeijão Tá Agora, que eu sou diferentona Eu sempre coloco requeijão Que não tá caindo Enfim, galera É essa receita da vídeo Espero que vocês tenham gostado Gente, eu não mostrei pra vocês, ó Mas já tá de noite aqui agora E olha a minha nova aquisição Minha nova aquisição foi uma pizza Pra minha piscina Agora eu vou ter uma pizza e uma batata frita Porque se fosse pra ter boias Eu queria que fosse boias assim, ó Uma pizza Uma batata frita Agora eu quero uma coxinha, gente Por favor, me dá um monte de coxinha Eu quero boia de coxinha Boia de nuggets Então, sempre que vocês verem boia de comida Eu queria dizer que eu aceito Me dá Quero Eu quero várias comidas Eu quero muita comida na minha piscina Eu quero muito Quero muito E, gente, como é a primeira noite na casa agora A gente combinou que todo mundo ia dormir de pijama Então eu já coloquei meu pijama, né E a gente vai dormir assim Eu vou mostrar pra vocês como que tá todo mundo vestido de pijama E quem será que vai dormir com quem Que eu sei que vocês estão muito curiosos pra saber Meu Deus Vamos ver, vamos ver E olha, gente Eu já encontrei a Ingrid Que já está de pijaminha É assim que você vai dormir? Você dá um mutique? Eu achei muito chique, viu? Eu achei Dormem com roupa da Pruv Ela faz a bloguerice dela Eu gostei, eu gostei, eu gostei Tá todo mundo de pijama, já deixa eu ver os mistos Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui Aposto a fazer fofoca Esse é o seu pijama, Pietro? Olha o meu pijama, pai Ah, não, ah não, ah não, ah não, ah não O que é isso? Ah, agora que eu vi O pijama dele é o mais pijama, eu acho Verdade Como sempre, né, Luiza Aqui a gente compra três vezes por causa de você Na semana Eu acho que ela vem com isso Não, olha o pijama dele É muito chique Não, eu tô me sentindo meio estranho Porque eu vim aqui com a minha zá umfada A Virgínia toda arrumada também Eu vim com a minha zá umfada mesmo, né? Olha, gente, tá todo mundo aqui Tá todo mundo mexendo o celular, né? Viciados O que é isso? Do nada Gente, a Luiza não para de comer O que é isso na sua mão? É queijo fez um Eu vou tomar comida fitness hoje de manhã Sim, sim Queijo feito de peruas fitness Vai em parte da minha dieta Ah, entendi, entendi Comi o jogo o dia inteiro Parece uma galinha Entendi Que do nada deu um zoom em você aqui Meu Deus, como é que tira esse zoom? É que a câmera me ama Não Gente, mas agora é sério Uma coisa que todo mundo quer saber é Ó, esse é o cantinho que a gente definiu Que vai dormir, né? Tem mais dois quartos Mas hoje a gente vai dormir aqui E eu quero saber quem vai dormir com quem Porque tem que definir Quem vai dormir Ó, eu vou falar Ah, então não vai dormir um em cima do outro Não, não, não A gente tem que definir quem vai dormir com quem Porque, tipo assim, são três colchões Tem um colchão de so... Eu vou deixar a minha aqui A Engie já roubou o colchão de sodeiro pra ela É meu, tô esticada Então, tá A gente vai dormir ali Eu tenho o meu quarto, né? Desculpa Então, nesse caso Você não vai dormir com alguém aqui? Ah, não Não, você tem cara de ronca? Alguém rompe aqui? Um peixinho Um peixinho ronca? Nossa, você vai se escurir, né? Um peixinho Não é um escurir, é um privado Pra ter um sono saudável Um peixinho ronca? Um peixinho ronca, Greg O Pietro também ronca Pera, eu vou sair Pera, eu vou sair Pera, eu vou sair A gente conversa roncando Tá, beleza Então faz o seguinte É... Coisa da gente, né? De mim, daí eles devem ficar ouvindo o Pietro E o peixinho ronca Já que os dois ronca Eu acho que os dois dormirem juntos aqui Você não acha? Pra ficar uma sintonia de ronco, né? Eles já tem cara de que tomam banho juntos Já fazem tudo Então, tipo assim Eu acho que é legal que vocês dormirem aqui, certo? Não, por mim tudo bem Aqui nesse canto? Aqui, ó Virado pra parede Não, só pra parede Nós estamos aqui já E o peixinho vai dormir aqui E você, Luiz? Eu vou dormir Com a Vivi Ah, então é isso, galera Pra quem queria saber com quem ia dormir com quem Vai ser isso E o Greg vai dormir sozinho Mas sabe por que que eu vou dormir sozinho? Caso alguém se sinta com... Do nada Aleatório Mas escuta Eu tô dormindo sozinho Mas, tipo assim Se alguém quiser ir lá E tal É zoeira, gente É zoeira Eu vou dormir aqui com vocês Mas a noite... A noite eu posso ir pra lá, tá bom? Posso aí, eu tenho meu quarto Eu vou dormir aqui com vocês Mas caso a noite tenha necessidade de ir pra lá Eu posso ir pra lá Qual o problema? A gente vai ser necessidade? Gente, a Vigília pegando maldade nas coisas Hoje não tem Enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E foi um vlog mais do dia mesmo Agora a gente vai dormir real Eu acho, né? E é isso Luiz, vamos lá Deixa o seu like Se inscreve no canal Luiz, vamos lá E tamo junto Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tchau